Desde um possível anjo na fogueira, até um lugar assombrado que não é brincadeira. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, se você tiver coragem eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Estes são 5 vídeos misteriosos de anjos, fantasmas e ovnis para você jamais assistir à noite. O prédio abandonado. Este seguinte caso foi filmado por uma equipe de investigadores do Paranormal do Japão. A equipe se chama Emacs e eles foram até Taiwan para fazer a gravação. O local está todo bagaçado caindo aos pedaços porque há alguns meses atrás ele pegou fogo. Após o incidente, o local foi abandonado e desde então vários curiosos e investigadores do Paranormal vão visitá-lo. E a equipe Emacs gravou algo bem estranho. Nos comentários do vídeo eles chegaram a dizer que não viram este vulto ou fumaça pessoalmente. Disseram que só foram os dois investigadores neste dia e não havia mais ninguém e essa fumaça ou vulto eles não sabem o que é. Em seguida aconteceu algo bem estranho. Uma estranha sombra aparece e desaparece na porta como se algo os estivesse observando. Número 4 O Castelo de Dover O Castelo Dover é um castelo gigante que foi construído no século XI por Henrique II que tem a fama de estar assombrado e está localizado no Reino Unido. Durante a história este castelo já passou por várias batalhas. Para vocês terem uma ideia, próxima ao ano 1100 os romanos invadiram o local e até os dias de hoje existe um farol feito pelos romanos. Nos anos 40, este castelo serviu como um hospital improvisado para atender os soldados que vinham das batalhas. Hoje em dia o local funciona como uma espécie de museu. Está aberto ao público e muitos visitantes dizem que escutam vozes, barulhos de correntes e até mesmo veem vultos. No dia 8 de agosto de 2009, os seguranças do castelo tiveram uma grande surpresa. Eles estavam vendo pelo monitor da câmara de segurança da portaria do castelo um estranho vulto passando de um lado para o outro. Enquanto um segurança ficou filmando o monitor, outro segurança foi lá fora para ver se via algo com seus próprios olhos. Prestem atenção que o segurança foi andando e ficou cara a cara com o vulto. Eles verificaram a lente da câmera e disseram que não havia nada na lente. No entanto, o segurança que estava lá fora disse que não viu nada pessoalmente, mas sentiu um calafrio que arrepiou todo o seu corpo. O OVNI de Riad No dia 2 de dezembro de 2018, Paul Sampaga fez um importante registro de um objeto voador não identificado em Riad na Arábia Saudita. Ele estava em um dia comum de trabalho com seus companheiros quando de repente fez este seguinte vídeo. O que ele e seus companheiros estavam vendo era um estranho objeto voador não identificado triangular, talvez seja um possível TR-3B. Dizem que o TR-3B é uma aeronave ultra-avançada espiã da Força Aérea dos Estados Unidos. O grande mistério é que dizem que a tecnologia dessa aeronave foi baseada em naves extraterrestres. Por exemplo, acredita-se que este vídeo que vocês estão vendo é uma aeronave TR-3B que foi filmada em Paris na França em 2011. E agora, como vamos saber se é uma nave TR-3B ou simplesmente um objeto voador não identificado ou uma tecnologia não humana? A possível visita da vovó Em abril de 2019, essa mulher que vocês estão vendo chamada Carrie disse que algo sobrenatural aconteceu em sua casa. Ela vive em Lancashire na Inglaterra e disse que sua casa nunca foi assombrada e nem essas coisas que contam por aí. Mas há alguns meses atrás começaram a aparecer fenômenos estranhos e ela acredita que não é um espírito ruim. Três meses antes de os fenômenos começarem a acontecer, a mãe dela perdeu sua vida por causas naturais. O que acontece é que a mãe dela era muito apegada a seu neto, os dois viviam juntos brincando quase o dia inteiro. Mas depois que a mãe dela se foi, o menino começou a agir de uma maneira estranha durante a noite até que ela fez este seguinte vídeo. Preste atenção porque o vídeo foi feito através do monitor da tela da babá eletrônica. De repente apareceu um vulto branco como se fosse a mão de alguém tocando o bebê. Na verdade, este fenômeno é mais comum do que muita gente pensa. Várias fotos e até mesmo vídeos podem aparecer este estranho fenômeno. Alguns especialistas no mundo espiritual dizem que são anjos da guarda, mas também não descartam a possibilidade de ser um parente que já se foi. Preste agora atenção no replay do vídeo, mas com o zoom. A mãe do menino disse que não há nenhum mosquiteiro e nenhuma cortina próxima ao berço do menino. E se você reparar bem, realmente parece a mão de alguém, mas em forma de espírito. Número 1 O suposto anjo de Vera Cruz Neste caso eu vou mostrar para vocês uma foto e um vídeo. Primeiro uma foto que foi tirada no ano de 2014 por um missionário. Este lugar que vocês estão vendo se chama Copan. É um lugar misterioso cheio de construções antigas e pirâmides e está localizado em Vera Cruz, em Honduras. Alguns missionários estavam fazendo uma visita às cavernas de Copan. É um lugar onde várias pessoas já foram testemunhas de estranhas luzes flutuando. Quando os missionários tiraram uma foto dentro da caverna, apareceu algo que segundo eles não deveria estar lá. Acestambiou a Capald ribbon A Capald компьют ou a França de Capald услx vertica Amém! REA! Segundo eles, quando tiraram esta foto não havia esta luz sobre a água, eles acreditam que é um anjo Assim como este outro vídeo que eu vou mostrar para vocês que apareceu um suposto anjo em uma fogueira E aí você que está assistindo acredita que realmente pode ser um fenômeno sobrenatural ou um reflexo da câmera O que é isso? Eita lasqueira, eita prela galera Trouxe o Teodoro aqui pra falar pra vocês Se vocês curtiram realmente este vídeo Pra vocês estarem se inscrevendo no canal Vou deixar aqui embaixo também O meu Instagram E é isso aí galera, que Deus abençoe vocês E a família de vocês E a gente aguarda vocês aí no próximo vídeo Ainda não o Teodoro, ele vai me ajudar agora Se inscrevam no canal Rafael Ferpa Vou deixar aquele grande abraço É E aí 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 Obrigado.